Música Fim Fim Você é melhor Fim 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 Fique Fique Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. E aí